A menina Mariquinhas Quando vai a passear Com eles para o jardim A malta ao vê-los passar Começa a cantar assim A malta ao vê-los passar Começa a cantar assim Ora está coçado Ora está coçado Ora está coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Gosta de coçado Gosta de ir conando Gosta de ir conando Gosta de coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Ela é muito convencida, gosta muito de curtir E lá vai levando a vida, só para se divertir Coisa mais linda não é, ver o seu atrevimento Corte-largo quando está, com os dois ao mesmo tempo Corte-largo quando está, coçado e conando ao mesmo tempo Ora está coçado, ora está coçado Ora está coçado, quando está coçado Não está coçado, quando está coçado Não está coçado, gosta de coçado Gosta de ir conando Gosta de ir conando Gosta de ir com os dois ao mesmo tempo Quando está coçado, não está coçado Quando está coçado, não está coçado Quando está coçado, não está coçado A CIDADE NO BRASIL Quando está cruçá-lo, não está cruçá-lo. Gosta de cruçá-lo, gosta de cruçá-lo. Quando está cruçá-lo, não está cruçá-lo. Quando está cruçá-lo, não está cruçá-lo. Bravo!